Então, os outros drones, mísseis de outra natureza, eles não foram abatidos 100%, eles causaram danos, mas o objetivo daqueles outros mísseis, drones, são chamados drones kamikaze, mas eles têm IA, eles têm inteligência, eles têm chip, então não caem em qualquer lugar. Mas, de fato, foram abatidos, as estimativas são 80%. Então, se passou 20% de 331, quer dizer, há uma estimativa de que 60 drones e mísseis terra a terra atingiram os alvos. Quais eram os alvos? Bases militares, centros governamentais, não eram cidades. E os que caíram em cidades foram na sua periferia. Vocês viram aí os vídeos que circularam, eu mandei muitos aí para o Leandro. Então, não se sabe de vítimas. Israel admitiu um morto. Não sabemos ainda, os jornais israelenses, que ficam aqui abertos os quatro, eles não falam, não divulgam o número de vítimas. Mas houve danos materiais. Mas o objetivo destes outros mísseis não era a essência da retaliação. A retaliação foi para a base Navatim. Isso eles conseguiram. O resto é decorrência. Mas o que é mais importante até do que danos materiais a bases e centros governamentais? O pânico em Israel. Aquelas sirenes, você conhece aquele som da sirene? Dizem os psicólogos que já fizeram estudo de teste quais são os sons mais terríveis que as pessoas. O que ganha, número um, disparado, é esse som da sirene que é uma bomba chegando. Ah, você tem que... Você não sabe se está em cima da sua cabeça exatamente. Ontem eu recebi um vídeo de alguém filmando. E provavelmente era um palestino, numa rodovia, ele parou o carro filmando. E o drone explodiu em cima dele, coitado. Deve ter morrido. A câmara não perdeu a filmagem, mas tudo foi destruído. Ele, o carro e o celular, sei lá. Então, nós temos esse contexto, o pânico. Hoje, nós já vimos falando isso desde o dia 7 de outubro. O projeto sionista está em cheque. Se não fosse o apoio da Inglaterra, França, Alemanha, subordinados aos Estados Unidos, nesses 76 anos, Israel nunca se consolidaria. E ficou provado, com este ataque do Irã, que Israel depende totalmente das potências imperialistas e que não consegue se defender sem elas. O Iron Dome é dos Estados Unidos. Eles é que desenvolveu. Não foi Israel. Deve ter técnicos dele que participaram do projeto, mas é estadunidense. E vocês sabem quanto foram gastos? Porque, para bater um dronezinho, eles têm que disparar, às vezes, 10 pequenos mísseis. Mas isso tem um custo. Isso custa dinheiro. E aí divulgaram agora o resultado de uma noite, que não são 24 horas. Não é 24 horas, uma noite. É 12 horas. Divulgaram 1,3 bilhões de dólares. Quantos dias Israel aguenta fazer esse tipo de... O Irã foi um décimo, um centésimo do estoque de drone dele. E o estoque de mísseis para derrubar esses drones? Como disse um amigo meu ontem, o almoxerifado fecha. Não é ilimitado a... Você não imagina quantos drones... Aqueles vídeos no ar que você vê explodindo o drone no ar, eles lançaram 10 para acontecer aquilo. E tem um custo fenomenal. Mas não é só isso. E a produção? Então, os Estados Unidos estão preocupadíssimos. Por quê? Uma retaliação de Israel neste momento, que é o contra-ataque ao contra-ataque. Porque o que Irã fez não foi um ataque. Foi um contra-ataque. Ele foi atacado e tem o direito de se defender. Aliás, quando 7 de outubro o Hamas fez aquela operação de resistência guerrilheira cinematográfica, o mundo inteiro falou o quê? Israel tem o direito de se defender. Não tem? Não falaram isso? O Irã não tem? Ou eu ouvi errado? Eu ouvi os Estados Unidos falando o Irã tem o direito de se defender. Não, jamais falaram isso. Porque essa gente é desequilibrada. Essa gente tem dois pesos, duas medidas. Eles não... Eles querem uma ordem mundial baseada em regra. Na regra que eles fazem. Eles não querem uma ordem mundial baseada no equilíbrio e no direito internacional, fixado pela ONU. Os mesmos três países que condenaram o ataque do Irã, fora os Estados Unidos, é aquele trio lá, europeu, Inglaterra, Alemanha e França. Claro, outros menores, Japão, Coreia, Austrália, Canadá, que são esses outros. Eles acham que o Ocidente é só isso. O resto... O mundo é isso para eles. Esses mesmos que condenaram o Irã pelo seu direito de defesa. Não dizem que o Irã tem. O Irã não tem direito de defesa. Só Israel tem. Eles obstaculizaram na ONU semana passada. Não tem nada a ver com isso que aconteceu ontem. O que o Conselho de Segurança debateu era a condenação do ataque ao consulado do Irã e Damasco. Não chega a uma conclusão. Não consegue votar. Porque estes três impedem uma decisão. Então, a ONU, que em tese era para garantir a paz, demorou nove votações para votar um cessar-fogo. E o nono foi meia boca, foi 14 a 0. Estados Unidos se absteve, mas não houve cessar-fogo. Nenhum. Israel não cumpriu. E agora, o interessante, é um paradoxo, né? A mesma Israel, que é um Estado bandido, que é o Estado bandido. Aquele que não cumpre o direito internacional é um Estado bandido. É assim que os especialistas em assuntos internacionais tratam. E não é só Israel que é Estado bandido. Os Estados Unidos também são Estado bandido. Bem, porque, por exemplo, só o caso de Cuba. Trinta vezes a Assembleia Geral pediu a suspensão do embargo, os caras não dão bola. Isso é Estado bandido, Estado que não cumpre as normas internacionais, né? Então, esse é mesmo Israel, bandido, dá banana para a ONU. Tem 65 resoluções da ONU que eles jamais cumpriram, desde 67. Pediu uma reunião do Conselho de Segurança, que esse domingo agora está todo mundo trabalhando lá. Lá, para os diplomatas, eles têm plantão lá de escala, que nem você é jornalista. Então, o Conselho de Segurança é 24 horas, né? Estão lá discutindo a pedido de quem? De Israel, que não aceita nenhuma decisão do próprio Conselho. Então, é uma situação, assim, paradoxal. E foi desnudado pela República Islâmica do Irã, que demonstrou que militarmente não precisa de absolutamente ninguém para afrontar aí esse Estado que tem a aura de um Estado inatingível, imbatível, infalível, perdendo para jovens guerrilheiros de 20 anos. Perdendo, estão perdendo. Em 190 dias, eles perderam a guerra.